Vejo o mundo como um reflexo Se pensar direito, vê tá tudo do avesso Viu mais fita que até hoje me deixa perplexo Falta de razão às vezes leva o desespero Foi só uma falha, fogo na navalha Pronto pra batalha quando for selecionado Quem paga de canalha, quem escara metralha Na hora de um conflito quem tá certo tá errado Mano umas paradas que eu nem sei Vejo tantas ruas e cada uma tem sua própria lei Talvez algumas até embacei Não ande por aí achando que você é um rei Sei, errei, mas pronto pro acerto Tomar noção de si pra entender o novo começo Passei pela derrota e nunca saí ileso Mas cada cicatriz me lembra tudo que eu almejo O lugar que eu vim eu sei, eu não esqueço Educando os cantos que não entende o desespero Sou aprendizado, guardo, tô tipo um roeiro E por onde eu ando vejo o mundo mais vermelho Esse mundo tá todo ao contrário Mas como eu sou poeta eu não posso contrariar Não dou voz a visionários Ao contrário da ilusão que finge eu sei bem onde eu vou chegar Não queira ser outro folgado No mar de ilusão jurei que não vou me afogar Não dou voz a visionários Mas não é como a opressão desses comédias que eu vou me calar De rolê na Constantino O mundo tá fluindo Melhor você correr senão você vai perder a levada Quem tá subtraindo com xixa nos ouvidos O grito do sussurro não deixa meias palavras Alguém tem algo a dizer Sistema tão corrupto só quer te imudecer No final da vida você pode perceber Também não contam muito se você apodrecer O pesadelo do rico é empobrecer Enquanto os mais pobres só querem ser empresários Leva um tempo para tudo aqui amadurecer O final é tipo um filme e quem quer ser o milionário Quem dera o mundo fosse como fosse nas telinhas E dessa paranoia também ser o roteirista Quem tá dirigindo filmes sobre a minha vida Deve ser Tarantino pra matar o protagonista Eu que não sou louco pra gastar onda de heróis Heróis viram vilões e isso daqui é tipo t-boss Tem de ter coragem pra matar o seu algoz Salvar aqueles que sempre lutaram por nós Tem de ter vontade pra mudar a situação Tem de ter manejo pra sair da contramão Antes que a verdade se torne um novo não Informe-se primeiro e forme sua opinião Esse mundo tá tudo ao contrário Mas como eu sou poeta não posso contrariar Com meu voz há visionários Ao contrário da ilusão que finge eu sei bem onde eu vou chegar Não queira ser outro folgado No mar de ilusões jurei que não vou me afogar Todos somos visionários É só encontrar motivo que te faça se inspirar Então, há vontade de se inspirar Tchau 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 Obrigado.